A gente ficava com o Flamengo até hoje. Ah, rapaz, é... Não, vou entregar, deixa eu ver. Não, vamos conversando que eu vou lembrar. Já já eu lembro a história. Não, vamos conversando que eu vou lembrar. Já já eu lembro a história e eu corro. Quem fazia mais merda? Quero mais resenha deles ali. É, infelizmente, os caras diziam que era eu, né? Então entrega aí. Não, não, os caras... O Gaúcho falecido, Gaúcho, meu irmão, porra deus, até que... Gaúcho é o que botou... Meu último ídolo. O apelido... Meu apelido era The Problem. O problema. Só que aí, para não ficar The Problem, para ficar muito explícito, eles me chamavam de Depla. Fala, Depla! Depla! E aí, mas assim... Mas a galera era braba, não era só eu, não. Não esquece de entregar alguém, não. Não, não vou esquecer, não vou lembrar. Até porque tem... Assim, porque tem muitas, muitas, muitas histórias. Não, eu vou... Então, para não entregar ninguém, eu vou contar uma minha, pronto. Já que... Se entrega. Uma minha que foi com o maestro, o maestro Júnior. O Júnior tinha o costume, né? Acabava o treino, ele, pô, pegava a toalhinha dele, fazia a sauninha, tomava o banho. Aí a gente, pô, a galera mais nova, a gente, ah, vamos fazer uma sauna. A gente fazia de vez em quando. Ele era sagrado, né? Era o ritual. Aí entramos na sauna e tamo conversando, eu, o Antônio, o Rogério, o Paulo Nunes tava também. Quer dizer, tem que aí, pô, me deu vontade de ir no banheiro. Eu falei, ah, vou fazer aqui mesmo, pô. Não sabia, pô. Pô, fiz na pedra aí. Rapaz, aquela sauna ficou com cheiro. Mas não deu nem um minuto, pô, o maestro entra na sauna. Grandão, mano. Quando ele entrou e já olhou, o que que é o cheiro? Quando ficou o cheiro, eu já tinha falado, pelo amor de Deus, ninguém se acusa de falar nada, que o maestro vai perguntar quem foi. Aí todo mundo ficou quieto, não sei, não sei se tá esse cheiro aí horrível na sauna, não sei o que aconteceu, e saímos fora já. Corre, o maestro ficou bravo com a gente. Mas ele continuou, achou que era um cheiro qualquer? Nada, nada, continuou nada. O maestro, ele tava dura pra caramba na gente, a hora que tinha que dar. O Marquês contou aqui, eu falei assim, quem tava mais duro, o Zico ou o Júnior? Ele falou, pô, o maestro. Ele tinha cara de bravo, né? Ele contou uma história que ele cobrou do Marcelinho lá no Pacaembu, jogou contra o Corinthians, que ele entrou no vestiário. Pô, tá perdendo o gol, o Marcelinho chorou, não queria voltar. Mas tá duro? Ah, mas é cobrança normal de futebol, não é duro. Ele queria ganhar, né, porra? Não, ele foi um do... Assim, eu sempre falo assim, o Zico como jogador, né? Obviamente. Foi o craque, foi. Mas o Júnior, a gente conviveu com ele. Então, assim, aquele exemplo ali do dia a dia, de profissional, de trabalho, a gente viu muito isso no Júnior, né? Falei, pô, o cara ídolo, o caramba, arrebentou. Com a gente, fora o que ele tinha feito na lateral esquerda, com a gente ele arrebentou. Então, assim, foi muito uma referência. E isso... Ele tinha o lado da dura, mas ele sempre também tinha o lado da hora boa. Ele falou assim, ó, dá pra fazer tudo. Tomar tudo tem sua hora. Tem hora que não dá. Então, assim, foi uma referência grande pra gente ali, que tava começando. E a...